Hoje, 2 de julho, é comemorado o bicentenário da Independência do Brasil aqui na Bahia. E vai acontecer um cortejo a São Pedro. E a nossa equipe vai acompanhar no dia, então vem comigo. O evento, que não era realizado há muitos anos, voltou com força total. Muita animação e dedicação de todos os envolvidos. Para motivar ainda mais, a Prefeitura realizou uma competição para primar os três primeiros colocados. Por volta das nove horas, os barcos seguiram em cortejo até a comunidade de Galeão. A imagem de São Pedro saiu da comunidade e encontrou com o cortejo no trajeto. Juntos, seguiram para Gamboa, onde uma mista e uma grande festa animou a tarde. Não posso deixar de contar a história de uma participante de 74 anos. Dona Maria, ela é um exemplo de fé e devoção. Atuou como o principal protagonista em um dos barcos. E olha, é de dar inveja, tanta vitalidade e liderança. Então, nós estamos aqui fazendo mais uma brincadeira. De nosso glorioso São Pedro, em nome do Senhor Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima. E com muita alegria, com muita emoção. E me sinto aquela mulher, em nome do Senhor Jesus. Bem guerreira, porque botar 19 filhos para fora não é 19 dias. E por isso aqui comendo caranguejo, siri, água quente, peixe, pipirinha, papaterra. O que papai do céu mandasse. Caranguejo, siri, é esse o segredo. Você disse, 3 horas da manhã eu estava acordada dentro de casa para ajeitar na comida de meu sírio. Deixar o cafezinho de farinha. Que naquela época eu tinha pão, mas não tinha dinheiro para eu comprar. Então era café com farinha que eles tomavam, tia, de um. E saia para a porta e fazia assim, com os outros, né. Eita, estou arrotando. Está arrotando o que, Liquinho? Café com farinha. E que disse, amanhã me deu, foi café com pão e manteiga. O que? Nada. Os jurados avaliaram e escolheram os três primeiros colocados. Em primeiro lugar, ficou o barco Bicudinho. Em segundo, ficou o barco Rei da Praia. E em terceiro, o filho do mestre. Em comum acordo, todos os participantes foram premiados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí